Oi! Ó quem tá aqui, ó, 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 ó Eu vou ensinar a Gabi hoje a fazer brigadeiro por mês Só que não Oi! Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu fui gravar lá com o casal Thiago e Gabi Que a gente vai fazer os docinhos da festa da Manu Só que eu fiquei o tempo inteiro de costas Falha de principiante Não foi por falta de aviso Você tá bem de costas pra câmera, você sabe disso, né? Ops! Então, eu vou regravar a receita do brigadeiro gourmet Que a gente fez lá na casa da Gabi e do Thiago Pra vocês entenderem direitinho como que faz a receita, tá bom? Vamos lá? Eu vou bater o preto e eu vou bater o preto Ai, meu Deus! E é pro aniversário da Manu, né? Eu quero ver a dúvida, na verdade, de qual dos dois vai ser Bom, começa leite condensado Mas tá ligado o fono ou ainda não? Não, ainda não, pode pôr desligado Fio Isso Eu sempre achei das coisas tão difíceis, sabia? Você vai ver que, meu, esse é muito fácil Tá gravando? Tá gravado Olha o Thiago! Olha o Thiago! Eu ia atrapalhar a gravação Agora liga? Liga No fogo baixo? Baixo Não precisa ser totalmente baixo Pode ser de médio pra baixo É Ai, eu tô com o folclóxico, né? Eu tenho algo errado Já começou legal, né? Começou bem No médio cantar Isso que eu vou ganhar dela Aí, você vai pegar o chocolate É Você vai tirar os tabletinhos dele E vai colocando Continuando Continuando, continuando Você vai atrapalhar muito Já vai derretidinha Meu, isso aqui vai ficar O crime Pá O pá Crime Nossa Tá sendo um dia quase nada gordo hoje É verdade Sabe por quê, pessoal? A gente fez também lá no canal do Thiago e da Gabi O outro docinho Pro aniversário da Manu Que a gente vai escolher qual que é o mais gostoso pra ter na festa dela Aí a gente combinou da vir aqui fazer Aí a Gabi me mandou uma mensagem assim Ai, eu já gerei Comprei oito sabores Eram quatro Não fosse quatro sabores Que a gente ia combinar Bom, depois que derreter todo o chocolate Vai colocar uma colher de sopa de creme de leite A minha vontade de pular Nessa panela Nesse momento É só um pouquinho E continua mexendo Até o ponto de brigadeiro normal Ah, é? É Aí tanto faz Se você for querer comer de colher Não precisa mexer tanto Se não, mexe até dar o ponto do brigadeiro Tá pronto! Meu Deus do céu Essa panela é meio difícil Mas eu vou fazer assim Eu pego a câmera Não, não, não precisa Eu faço assim Ah, ok Olha Nossa, gente Eu tô salivando horrores Vocês já viram quem todo ano no aniversário da Madu Vai fazer docinho, né? Se deu mal E aí? Gostou? Os brigadeiros demais, coitados Gostou? Gostou? Tchau, tchau Tchau Tá ruim, viu? Tá bem ruim Beijo, Thiago Beijo, Gabi Você quer o molango, meu amor? Ai, que delícia, mamãe Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal E se você fizer essa receita, não esquece de me mandar uma foto Pode ser no Instagram ou no Facebook, tá bom? Ah, e se você gostou desse troféu aqui Clica nele agora que você vai aprender como fazer, tá bom? Beijo, tchau Tchau, pessoal